Música O vereador Toninho do Mel esteve na avenida 22 de agosto em frente ao restaurante Bom Prato para verificar as condições de trânsito no local e escutar a opinião da população. Aqui está difícil, porque a lombada está para cima de onde é a entrada e as pessoas, os motoristas não respeitam aqui. Aí vem com muita velocidade aqui, ele breca na lombada, aí já passou a entrada, então está difícil para os idosos, as pessoas que de locação mais frágil, então está meio difícil. Se mudar a lombada mais para baixo, eu acho que vai funcionar, eu acho que sim. Está aqui, a gente está vendo aqui, então é isso aí que precisa. Eu frequento aqui e vejo a dificuldade que os idosos, não só os idosos, tanto quanto os demais, tem de cruzar essa faixa, o povo não respeita e quase atropelou uma moça esses dias aí, e é isso daí. Esse Bom Prato ajuda muita gente, só tem um porém, precisava fazer uma lombada aqui, eu tenho problema de vista, o carro quase atropelou a gente, tem muitos idosos aqui que precisam dessa lombada para ajudar a gente. Música Tem muita reclamação da segurança aqui, inclusive a lombada, né? Porque você vê que tem muito deficiente visual, deficiente físico que passa, vamos supor assim, em cima, e os carros não respeitam, né? E eu vou tomar providência, inclusive já falei para os usuários desse local, que a gente vai tomar providência, para o Nilson Carneiro fazer o estudo, trazer ele aqui, para ver o que a gente pode fazer para ter uma segurança nesse local, porque a população merece mais respeito. Porque não adianta depois de um exemplo, tiver um acidente, a gente correr atrás do prejuízo. Então a gente tem que ficar, inclusive eu vim aqui mesmo hoje, a fim de ajudar a população. Esse foi mais um Vereadores em Ação, com Toninho do Mel. Música Música